Pessoal, esse aqui é o espelho para o banco traseiro do carro pra você olhar o seu neném. Você coloca ele no encosto de cabeça do banco traseiro e o seu neném vai estar ao contrário, o assento dele, e aí você consegue ver. Eu vou abrir aqui pra gente ver como que é o produto. Mais nada na caixa. Aqui tá bem explicadinho como que funciona. Ele não deve ser de vidro, né? Pra não acontecer acidente. Olha que interessante o suporte. Essa parte aqui vai no encosto de cabeça e essa é a parte que você vai ver. Aqui tem um filmezinho pra você remover, que aí ele fica, ó. Bala. Então tem uma proteção. E aqui está o espelho. Eu vou instalar pra você ver como fica. Aqui tem um ajustezinho pra ele ficar mais firme ou menos firme. Essa apertou, ele mantém na posição. Soltou, você consegue movimentar pra fazer a regulagem. E as fitas aqui, você puxa aqui pra regular e também tem o clipezinho pra pôr e tirar fácil. Vamos lá ver como que é. Passa em volta, clipe fecha. Passa por cima, clipe fecha e tá seguro. Eu tô acessando aqui pelo porta-malas pra ficar mais fácil de ver, mas ó, aqui tá o espelho. Passa uma fita por trás, né? Levanta o encosto de cabeça. Aí uma outra fita eu vou passar por aqui, com essa aqui. Aí eu faço a regulagem puxando aqui, ó. Eu vejo que eu vou puxando, ele já vai vindo pra posição correta. Deixo bem apertado. Depois a gente só faz a regulagem lá. Clipei ele aqui e agora eu só vou puxar pra dar o aperto. Puxado aqui, puxado aqui. Olha como é que vai tá ali por dentro. Já tá encaixado. E agora você faz aquele ajuste fino pra ele ficar virado exatamente pra onde você quer. Mais pra baixo, mais pra cima, mais pra um lado, mais pro outro. Pelo retrovisor do carro, você vai olhar esse retrovisor e aqui embaixo vai estar o seu nenenzinho. Nessa cadeirinha virado pra trás. Entendeu como que é? Uma vez você achou a posição exata, você pode apertar essa rosquinha aqui pra ele endurecer e não sair da posição. E essa fitinha bem apertada, a outra aqui em cima bem apertada, não vai deixar a base se movimentar. uma vez no lugar, é assim que vai ficar. Perfeito. 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 Perfeito.